É justamente sobre isso que eu converso agora ao vivo com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros está tendo muito trabalho, gente, justamente por conta desses incêndios. Muito triste, né, Tenente Cândido? A gente vê essa situação, vocês, os militares, não têm medido esforços aí para controlar esses incêndios, mas não tem sido fácil, né? Bom dia para o senhor. Bom dia. Sim, Ana, a gente está aí, literalmente, empenhado com os incêndios florestais. Desde a última quarta-feira, dia 17, a gente está lá no município de Brasilândia, numa força-tarefa jamais vista no município de Três Lagoas. Ou seja, devido aos incêndios que já tivemos no ano passado, o nosso comandante-geral, o Coronel Dijan, ele elaborou um plano, um plano, que esse plano era assim, caso a gente tivesse um grande incêndio, a gente mobilizaria os quartéis da região para fazer uma força-tarefa para tentar minimizar o dano desses impactos dos incêndios, né? Então, a gente está lá em Três Lagoas com 22 militares, sendo a grande maioria do 5º GBM, e dois militares de Bataguaçu e três militares de Aparecida do Taboado. A gente, inclusive, tem imagens aí, Antônio Luiz, vamos colocar para quem está pela TVC e pelas redes sociais, esse incêndio que o senhor se refere é uma área da Cisalpina. Da Cisalpina, da Cisalpina. Ó, você vendo na imagem aí, Ana, essa região aí é um alagado, né? E o terreno, ele é todo irregular. Por quê? Como a região é uma reserva, tem muitos animais, cupim tem de monte lá, então você vê que tem várias ondulações por se tratar de um alagado. Quando seca, a vegetação cresce, a vegetação estava na altura da cintura, né? E aí, a gente está mostrando o acero que foi feito, foi feita uma técnica chamada fogo contra fogo, né? E lá no fundo, que a gente já tinha vindo lá do acero, já tinha outro foco de incêndio. Então, a gente tem a primeira dificuldade, é chegar no local. Por se tratar de uma reserva muito grande, e de mata fechada, de alagado, não tem trilha lá dentro. Por isso que deu todo esse trabalho para vocês controlarem. Eu acho que deu esse trabalho todo, porque até o acesso, até o acesso, é difícil. A gente tem muitos animais lá, circulou aí nos grupos de WhatsApp vários animais mortos, a gente se deparou com vários répteis fugindo do fogo, cobras venenosas e peçonhentas, né? Inclusive, até tem um segundo vídeo aí, Antônio, vamos colocar aí para quem está nos acompanhando, o segundo vídeo dessa área da Cisalquina. Inclusive, os jacarés aqui da Lagoa de Três Lagos foram levados para essa área, os jacarés aqui da Lagoa, e a gente está vendo, né, pessoal? Então, olha a dificuldade do bombeiro aí, para ele se apoiar para poder combater o fogo, né? Ele está procurando espaço porque ele tem muita ondulação, muita ondulação. E assim que a gente consegue apagar o foco, ele tem que voltar, por quê? Por ser uma questão de uma elevação, o vento que passa, uau, a fumaça está indo em contrário, a gente está contra o vento, né? No momento em que bate a questão do vento, nessa ondulação, ela já reinicia a ignição e a gente tem que voltar para o novo foco de incêndio. Nossa, é uma tristeza a gente ver essas imagens, uma área dessa que é uma área de reserva, é o que eu estava falando, inclusive os animais que foram retirados aqui da Lagoa, os jacarés, foram levados para essa área de reserva, que é uma área da CESP, né, na região de Brasilândia, e a semana passada as pessoas perguntavam por que que Três Lagos está cinzenta, está com essa fumaça e vinha dessa região, né? Dessa região. Ó, você falou dos animais que foram levados para lá, né? Quando teve aquela inundação da usina Sérgio Mota, lá em Primavera, isso há muito tempo atrás, né? A gente saiu numa operação recolhendo todos os animais que estavam ilhados por conta da água subindo e foi deixado tudo lá na CESALPINA. Gente, e como que um incêndio desse acontece numa área dessa? É proposital? Alguém colocou? Infelizmente, Ana, infelizmente, a gente tem a BR-158 que corta o parque ao meio. Ele tem a área norte e a área sul, certo? Então, essas duas áreas são duas áreas gigantescas com uma rodovia no meio. E aí a gente tem o trânsito de pessoas, o trânsito de andarilhos, e aqueles ainda que descumprem uma questão muito simples. Lá por ser um parque onde a gente tem capivara, anta, servo, a gente tem a questão das lagoas, que tem contato com o Rio Paraná, né? Lá tem uma faixa, que foi a faixa mais difícil do combate, que é a faixa que é a do reservatório da usina Sérgio Mota, que com a baixa do lago, o que aconteceu? A vegetação aflorou e estava tudo pegando fogo. Como é que você chega até nesse local? Só por água, não tem como. Então, foi por isso que a gente fez a questão de trazer os aviões, né? Os aviões chegaram na sexta-feira, né? Chegaram dois airtractors do governo do estado, a CESP locou mais dois e uma empresa estava com mais um. Então, a gente estava com cinco aviões lá no local. E conseguiu controlar esse incêndio? Então, depois que chegou os aviões na área que a gente não conseguia chegar, por conta de água, por conta do difícil acesso, aí sim os incêndios foram controlados. Hoje só tem um foco, um foco, que é confirmar com o Coronel Assis, que está lá, que montou o sistema de comandos de incidentes, né? Ele é o comandante do incidente, ele está ligado diretamente lá com internet, vendo satélite, vendo tudo, o andamento do incêndio e coordenando ainda as aeronaves. Então, foi montada uma mega operação, uma mega operação cisalpina. Pois é, o tamanho da área devastada é muito grande, né? Muito grande. Isso é um prejuízo para o meio ambiente terrível, né? Nós estamos estimando em 10 mil hectares. 10 mil hectares queimados? 10 mil hectares queimados. Nossa, que tristeza, gente. Olha, é por isso que a gente fala e alerta todos os dias as pessoas para não colocar fogo, para tomar cuidado. uma questão ambiental. Olha só, os animais, os animais morreram lá no local, a área que foi queimada, e sem contar o prejuízo para o meio ambiente. Se Três Lagos foi impactado, imagina aquela região ali de Brasilândia. Então, isso é um transtorno muito grande, não só ambiental, mas para a saúde, né? Eu estive lá na quarta-feira e na quinta-feira, a gente olhava para o céu, parece que é aquele céu nublado de chuva, mas não era. Era fumaça. Então, é triste para o meio ambiente, é triste. Imagino eu aí, as pessoas agora, por exemplo, que estejam com Covid-19 reclusas nas suas casas, né? Aí, ela tem que ficar reclusa na casa dela e aí chega a fumaça. Como é que ela já tem as dificuldades respiratórias por conta da doença, né? E ela vai respirar fumaça presa dentro da sua casa sem poder sair. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Exato. E não é só esse problema, né? A gente até viu nas imagens, Antônio Luiz, até o Antônio Luiz vai colocar para a gente novamente aí, as imagens aqui do distrito industrial. que é um outro problema também, ali nas proximidades da Mabel, naquela região, todo ano, nesta época do ano, a gente fala de incêndios nessa região do distrito industrial, na área da Cascaleira, que é uma outra área de reserva, que foi triste também, a gente vê esse final de semana e vocês também tiveram mais trabalho aqui também. A gente está assim, né? A gente deslocou o efetivo maciço lá para a Cisalpina e a gente deixou o efetivo mínimo aqui em Três Lagos para atender a cidade, né? E aí, ontem pela manhã, a gente recebeu essa questão do incêndio lá na Cascaleira, né? E lá é recorrente, lá é recorrente todo ano. A gente sabe que as pessoas vão para lá para se divertir, para tomar banho no rio, que é um lugar maravilhoso, a gente conhece, né? Então, sabe que a água é transparente, sabe que tem um local de banho que é favorável para quem gosta, né? Aí as pessoas vão fazer churrasco, largam lá, brasa acesa, saem fazendo o quê? Largando lixo para tudo quanto é lado e aonde tem lixo, aí o cara pensa, vou limpar esse lixo aqui, vou tacar fogo. E aonde a gente tem essas tragédias que a gente está vendo, né? Pois é, sem contar que é uma área de reserva e tem as indústrias ali também, e é muito próximo à cidade, quem mora, as casas mesmo não ficam limpas, fuligem, sem contar o transtorno, fumaça, é o que o senhor falou, quem tem problema respiratório, gente, então assim, as pessoas precisam se conscientizar. As donas de casa que lavaram roupa ontem, Ana, ficaram com raiva, hein? Pois é. Porque subiu muita fuligem, subiu muita fuligem, e a gente sabe que ontem teve foco de incêndio nos quatro cantos da cidade. Infelizmente, ainda é uma prática, uma prática que se diz costumeira, eu não concordo com isso. Absurdo. Um absurdo, é um absurdo. Não pode, a gente não pode ficar todo ano, todo ano, gastando o que a gente está gastando, e é dinheiro nosso. Exato. A gente gastando o que está gastando por uma prática recorrente. Exato, coisa que poderia ser evitada, gente, é o que a gente sempre fala, o Corpo de Bombeiros tem tantas outras funções, salvar vidas, um acidente que acontece, porventura, enfim, tem os trabalhos ali diários também, vistorias, tantas coisas, aí tem que ficar controlando incêndio, apagando incêndio, às vezes foi provocado por alguém, aqui mesmo no perímetro urbano, dentro da cidade, colocam fogo nos terrenos baldios, olha o transtorno que isso causa para a população, para o meio ambiente, para a saúde, então a gente pede, não coloque fogo, isso é crime, né, crime ambiental, previsto em lei, e da multa pesada, e se for na área urbana, a gente tem a questão, da multa do município também. Qual que é o valor da multa? 500 reais. 500 reais, para quem coloca fogo? Aham, e é comprovada a autoria do incidente. E para as áreas urbanas, rural? Depende da área queimada, do impacto ambiental que é causado, entendeu? Então precisa fazer um cálculo, e é feito em cima da área queimada. Certo. O senhor acredita que poderia haver uma punição maior, para ver se evita isso, e é fácil vocês conseguirem comprovar o causador, quem foi responsável ou não? Ana, na área urbana é quase impossível a gente fazer isso, porque quem coloca fogo é sempre o vizinho, aí você é dono da sua casa, o vizinho é dono, você vai ter que conviver e vai entregar esse cara, eu vou causar problema com o meu vizinho, né, então acaba ficando na impunidade, na impunidade. Agora, o problema das rodovias, das rodovias, as margens da rodovia, a gente sabe que ele é recorrente todo ano, por conta de bitucas de cigarro, o pessoal, andarilhos, muitos andarilhos, eles apelam e tacam fogo mesmo, tá? então a gente, a gente sabe que todo ano a gente vai ter a temporada, infelizmente a temporada dos incêndios florestais. Essa é uma época do ano complicada pra vocês, já tá maior que o ano passado? Não, ainda não, ainda não, ainda não, a gente já teve grandes incêndios, a região do Pantanal tá bem controlada, entendeu? E a gente, olhando nos grupos do WhatsApp, do Corpo de Bombeiros, o comandante-geral tava em Porto Murtinho, na sexta-feira, aí uma equipe tá lá em Corumbá, na Operação Infesto ainda, que não acabou, tá sendo monitorado várias áreas, então a gente tá aí numa força-tarefa tremenda, pra gente evitar o que a gente teve ano passado. Tá certo, Tenente Candido, a gente quer agradecer pela tua presença, né, por esses esclarecimentos, orientação, e mais uma vez a gente reforça, pra que as pessoas não coloquem fogo nos terrenos baldios, nas passagens, nas pastagens, na cascalheira, gente, quem vai nesse local, evite jogar lixo, a gente viu aí quantas pessoas jogando lixo também nesses locais, não coloque fogo, gente, isso faz mal pra saúde, pro meio ambiente, obrigada, Tenente, parabéns pelo trabalho de vocês, de toda a corporação, que dispenso a gente falar do trabalho de vocês. Tá jóia.